Vem, galera amada do meu coração, que agora vamos começar uma travessia pelos capítulos da novela homônima, novela Travessia, da semana de 24 a 29 de outubro, nos nossos resumos comentados de travessia. Vamos abrir logo os trabalhos na segunda 24, com Otto garantindo a brisa que ela tem apenas o habeas corpus, que o inquérito e a investigação continuam correndo para apurar o nome falso que ela deu, o envolvimento com a arma e mais outras situações que ela pode estar envolvida. Já Núbia, muito espalha fatosa, espalha pela cidade inteira que Ari vai se casar com uma menina muito rica e bem de vida que já esqueceu a brisa. E, por falar em brisa, ela fica desesperada quando chega no endereço que ela tinha de Ari e o porteiro descobre que tanto Ari quanto Gil se mudaram e que ele não sabe para onde, o que é uma mentira deslavada. Porque quando a pessoa se muda, deixa lá o endereço caso cheguem correspondências. Para, né, gente? Para. Vamos voar, vamos. Mas vamos voar de uma maneira mais limpinha, né? Não num céu tão turbulento e cheio de histórias fáceis de serem desmentidas. Já Stênio finge passar mal quando Leonor pergunta para ele, Stênio, nós estamos namorando? Ele, saída pela direita, rápido. Marineide fica comovida por ver a história de brisa sem ter para onde ir e acaba levando a moça para sua própria casa. E, logo depois, leva também ela para o bar do Joel para comemorar o aniversário do marido. Dante garante a Núbia que fica muito preocupado com o deslumbamento de Ari por tudo que o Rio de Janeiro está oferecendo para ele e que tem certeza de que o pupilo está se afastando da sua índole e de todos os planos que ele havia traçado. Já Joel sugere a brisa que ela trabalhe no restaurante lavando pratos para ele e Cidália decide procurar a Ari. Abrimos o capítulo da terça-feira, dia 25, com Cidália em toda a sua finesse, convidando Ari para ir à construtora finalmente aceitar o convite para conhecer de verdade o pai de sua namorada. Já que a Ari diz ao pai, garante a guerra, que não vai permitir que ele interfira na relação dela com a Ari porque ela está apaixonada. Já a Ari garante a Núbia que resolveu adiar a entrega da sua tese de mestrado. Anos e anos jogados fora por conta de uma ambição, Ari. E Dante pergunta aí qual vai ser o procedimento dele, como ele vai agir caso Brisa reapareça. Quem ele vai escolher? Brisa ou Chiara? O danado do Budá apronta de novo. Cansado da pressão que o Moretti vem fazendo por conta dele não ter uma namorada ou pelo menos uma paquera, ele simplesmente edita um vídeo com a cara do Moretti no corpo de um homem dizendo que odeia animais e que maltrata cachorrinhos. Moretti merece, tá? Brisa não, mas Moretti merece. E Chiara diz a Citalia, Citalia, eu não vou deixar ninguém interferir na minha relação com a Ari. Ninguém vai me impedir de ficar com a Ari, diz Chiara Picom. E Nunes contrata Brisa. Brisa está melhorando de vida na cidade de Rio de Janeiro e arruma um emprego de verdade mais do que apenas um bico lavando pratos. Já Elô se irrita demais com a cara de pau de Eleonor ir à sua casa para colher informações sobre Estêmio. E Creuza já disse, é só irritação pelo abuso da outra mesmo ou tá com ciúme, dona Elô? E Guida avisa a Moretti que ele está sendo linchado na internet, que ele está cancelado. E não demora muito para ela descobrir que quem aprontou essa com o seu marido, justamente nesse momento que ele quer se estabelecer no Brasil como um empresário de sucesso moderno e interessado em todos os valores e bons valores, acontece justamente isso. E Chiara apresenta seu amado Ari para seu pai Guerra. Chegamos ao capítulo da quarta, dia 26, com Joel convencendo Nunes a pagar mais para Brisa, que ela merece ganhar mais, a menina esforçada, a trabalhadeira, para ele pagar mais, para ela deixar de ser picareta. Dante, muito triste, diz a Ari que respeita as decisões que ele está tomando, mas que a partir daquele momento, suas vidas precisam seguir separadas, já que eles estão de lados opostos da força. Gente, isso não lembra Star Wars? Isso não lembra Obi-Wan Kenobi e Darth Vader? Quando o pupilo acaba sedento para o lado negro da força e se transformando num monstro, enquanto o seu treinador passa a vida tentando, ainda tem alguma expectativa de tentar recuperá-lo? Isso me lembra Star Wars, gente. Me lembra muito. Vamos acompanhar o que a Cláudia Pérez vai fazer dessa história dos dois. Só a Leonor decide, sim, vai viajar para Portugal, vai ficar hospedada na casa de Moretti, e Guida, como Moretti ofereceu, e Guida briga muito com o filho por conta do que ele fez. Já Gil orienta a Ari como ele deve se comportar, já que Guerra, depois de conhecer a Ari, o intima a almoçar com ele, só os dois, uma conversa de homem para homem, e aí Gil orienta o amigo como ele deve proceder lá com o poderosão. Brisa jura para Marinetti que nunca fez nada de errado, que é uma mulher honesta, e que tudo que aconteceu de ruim na vida dela foi injustiça. Já Stênio desconfia que foi Otto quem arrumou um advogado para Brisa, que tal sujeito conseguiu abrir os corpos para ele sair, e ele alerta Otto que ele pode estar se envolvendo numa confusão muito grande. E Núbia, numa conversa com Dante, insiste para o professor que, na verdade, Brisa só atrapalhava o progresso de seu filho. Só esfregando a cara dessa mulher no mundo com chapisco, né? Ô peste! E, por fim, Guerra pressiona Ari sobre Chiara, sobre a posição dele, o que ele quer de verdade com a filha, e diz que o fato dele ser pai não tem problema nenhum, e que ele traga Tonho para morar no Rio de Janeiro com ele. Chegamos no capítulo da quinta, 27, Guerra está continuando o papo com Ari, e diz que aqui está, meu filho, a chave de um apartamento da construtora para você morar com o seu filho e assumir de vez a relação com Chiara. Mas que, depois que isso for feito, todo o seu passado deve ser cortado pela raiz. Assinatura do diabo, vendendo a alma ao diabo. Aí já entra Fausto, de Goethe. Ari assinando seu contrato com o diabo por conta de um baita apartamento da construtora. Vamos buscando várias referências aqui juntos, meu povo, vamos buscando. Guida não gosta nada, nada da chegada de Leonor em sua casa, mas tem uma ideia brilhante. Tentar juntar Otto com sua irmã. E assim afastar qualquer risco de um Vale a Pena Ver de Novo entre Moretti e Leonor. Otto e Rudá ajudam Moretti a gravar um novo vídeo para se redimir da fake news, do vídeo falso que foi lançado dele na internet e que o fez ser cancelado. E Karina alerta Brisa para todas as fofocas que Olímpia está fazendo lá na terra delas. Já Elô pede que Ione descubra todas as informações possíveis sobre Brisa, os crimes que ela cometeu, faça um relatório completo. E Ari avisa Núbia que vai levar Tonho para morar com ele no Rio de Janeiro. E Núbia fica desesperada, que já está longe do filho, não quer ficar longe do neto também. E por fim, Elô traz o dossiê Brisa e conta para Creuza que ela esteve no presídio. Chegamos na sexta, dia 28, meu povo. Elô jura para Creuza que vai investigar e vai descobrir todas as informações possíveis sobre Brisa, os crimes que ela cometeu. E Guerra avisa a Chiara que o filho de Ari deverá ficar na casa deles. Para ela não tentar afastar o pai da criança que vai dar problema para ela. Já Creuza conta a Tininha que Brisa esteve presa e a menina fica assustadíssima. E por fim, Otto nega a Moretti que tem arrumado advogado para Brisa, que ele não tem nada com isso. E já Guida começa a articular os planos dela para juntar Leonor e Otto. Eu achei uma ideia belíssima, um casal lindíssimo. Cidália acaba se rendendo, dando o braço a torcer e se encanta com a experiência de compra no metaverso. E Brisa acha uma carteira na rua recheada de dinheiro e entrega a carteira para Joel. E ela dando com isso, ela dá o carimbo da mulher honesta e verdadeira que ela é. Já Tininha avisa a Núbia que encontraram Brisa, mas acha melhor omitir a história de que ela esteve presa. Até por conta para não fomentar mais fofoca na cidade. E Núbia esconde de Ari que Brisa foi localizada. Ela não conta para o filho, gente. Por fim, Tonho questiona Ari ao ver uma mensagem de Chiara no celular do pai. E fechando a semana, galera, no sábado, dia 29, Ari mente para o filho de que Chiara é apenas uma amiga. E Monteiro conta a Dante que encontrou com Ari na casa de guerra. Que ele achou estranhíssimo ver um arqui-inimigo de guerra dentro da casa do executivo. Tininha conta para Dante que Brisa esteve na cadeia e dá o telefone de Elô para o professor. Marineide avisa a Brisa que Joel achou o dono da carteira. Ela fica muito feliz, muito aliviada. E Elô mostra o habeas corpus de Brisa para o professor Dante, que fica chocadíssimo pelas razões pelas quais a moça foi presa. Cotinha conta a Cidália que Moretti está comprando uma casa no Rio de Janeiro que vai abrir um consultório, vai abrir um escritório na cidade. Guerra descobre a ligação de Ari com Dante e fica pedavida. E Brisa acaba aceitando uma gratificação do dono da carteira por ela ter sido tão honesta, ter devolvido a carteira sem tirar um tostão. E Karina sugere que ela volte para o Maranhão de avião para não ter que sofrer mais nada, gente. Tudo que ela sofreu na vida daqui no Rio de Janeiro para ela voltar com todo o conforto possível para a terra dela. E fechando a semana, guerra com aquela cara fechada dele, chega para ele e pergunta, tem alguma coisa, rapaz, que você quer me contar? Alguma coisa? Será que Ari vai contar? Vamos aguardar o próximo bloco dos nossos resumos comentados de travessia. Semana que vem. Em pé.